salve salve rapaziada no meu canal sejam bem vindos a mais um vídeo e rapaziada no vídeo de hoje mano a gente vai estar testando mano o novo hood que eu coloquei mano coloquei o novo hood aqui no jogo na minha conta aqui coloquei o novo hood beleza a gente vai estar testando ele aqui mano já tipo eu dei uma testada mas eu não vou testar mano eu vou mais mostrar pra vocês tá ligado mano então já vou colocar logo no treinamento usando aqui modo treinamento vamos ver mano se ficou melhor ou pior pra mim né mas antes de a gente ir lá pro treinamento deixa eu mostrar pra vocês aqui botar pra cá mano mostrar pra vocês aqui como é que tá olha ó botão de pular tá aqui em cima ó lá em cima botão de pular o de agachar tá bem aqui ó o de corretar no mesmo lugar e o gelo tá aqui mano ó agora é de 3 dedos o hood agora mano era de 2 agora eu mudei para o de 3 dedos mano quem sabe tipo a gente não coloca um hood de 4 dedos é sei lá mano depois que passar algum tempo com isso aqui aí tipo eu cansar quem sabe quem sabe eu não queira não queira mudar entendeu pra quem sabe entendeu mano deixa eu colocar onde é que vou deixar essa câmera aqui mano mano eu vou diminuir ela um pouco vou deixar ela bem aqui mesmo aqui ó mentira põe ela pra cá mano mas deixa ela ali ela vai ficar fora do mapa ou ela vai ficar na frente do mapa ali agora que eu ponho ela mano deixa ela aqui mesmo e tipo der ruim se atrapalhar a gente troca já vai deixando um likezão insano no canal e aí mano manda um salvezão aí pro meu amigão João Andrade mano salve aí João Andrade que foi o que comentou no vídeo aí mano ele comentou no vídeo aí ele comentou GGL apelão eita é nóis mano ele comentou isso aí e eu falei e eu ainda avisei as primeiras pessoas que comentassem lá no canal ia ganhar o salvezão João Andrade salvezão aí pro João Andrade mano é nóis rapaziada aqui mano e ai vamos bora aqui amazônia ah mano vamos lá pegar logo as armas insano aqui a hora deu deu vai ficar na frente da câmera ó nossa rapaziada ó Ah, mano, o circuito de cabeça pra baixo A câmera não vira Ah, vira Ué, rapaziada, ela não vira, não, mano Mano, eu vou ter que gravar sem webcam pra vocês, rapaziada Ó, rapaziada, é foda, mano Sem webcam, eu vou ter que gravar pra vocês Não É, realmente O desenho fica na frente aqui, ó Sem webcam, mano, infelizmente Cancela Agora deixa eu desligar essa luz aqui que tá na minha cara pra clarear Porque tá escuro aqui o quarto Beleza Infelizmente eu não vou dar pra Coisar pra vocês, mano Vou ter que mudar esse HUD Se eu quiser mostrar o rosto pra vocês ainda no vídeo, mano Eu vou ter que mudar o HUD Se eu quiser mostrar o rosto pra vocês aqui no vídeo Quem sabe depois eu não penso Mesma arma de sempre Grosa, 12 nova E a, e a, e a, e a, essa aqui Tá pegando aqui a, cadê, peraí Machete Já deixa o likezão insano E vou mostrar pra vocês meu HUD, mano 360 cabuloso Tá jogando Vai lá o 360 cabulosão, mano Vai dar umas bugadas aqui no jogo É porque tá gravando O celular não é muito bom também Pegar um gelinho ali E rapaziada Tem vezes que eu confundo, mano Um botão de correr com um botão de De pular, mano Tem vezes que eu confundo Aí é pra correr eu aperto pra pular, entendeu Abre Maria, doido É o GGL Eita Nossa, eu pulei sem querer ali, né Achei que já vai ter gente aqui Ó, mano Mano, não dá pra pegar gelo Fica uns caras aqui em cima, mano Esses caras é lixo, mano Lixo, na moral Não tô nem capudo hoje não, rapaziada Mano, raiva, rapaziada Esses caras, na moral, mano Na moral mesmo, velho Não Tá jogando lá E o cara já vem E não deixa você pegar teu gelo, mano Horrível, horrível Lixo, lixo, lixo Fihão, fihão, fihão Cara, deu só um em mim, pô Ó, lá vai ele de novo Eu mesmo, cara Mataram ele e ele já foi de novo Matar esse cara aqui, mano Cê vai ver Olha minha câmera bugada É, pega o gelo, pega o gelo 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 Aê, pegamos o gelo, mano Tá travando demais, rapaziada Na moral, mano Nossa senhora que tá travando o bagulho Ave Maria, doido Mano, aonde é que saiu o gelo, mano Que bug, rapaziada Na moral, mano Cês viram o bug, mano Pô, é foda, é foda, é foda, mano Pegar uma machetada no cara O cara deu tiro em mim E morri Ai, mano, ó É o bug Rapaziada, quando dá o bug Você tem que ir desligar a tela Tchau Tchau